Quando você quiser me encontrar Vai conseguir, sou fácil de achar No mesmo lugar, eu vou ficar te esperando Mas tá legal, não saio daqui Fim de semana pra me divertir Quando você quiser me encontrar Vai conseguir Eu nunca vi um anjo assim tão perto Não vai embora Fique um pouco mais Vem Que a noite é uma criança Que a gente fala e dança Só nós dois Não vá Não vá dormir tão cedo Que eu tenho tanto medo Te acordar E não te ter nunca mais